Dia onze de dezembro, dia onze de dezembro, você vai se apaixonar, apaixonar, com o especial de Natal da Nova Bahia Web. Especial de Natal, ao vivo, com Roberto Bile, Roberto Bile. Uma noite, sentou-se a minha mesa, e entre tragos lhe dei todo o meu amor. Hoje eu recebi tua carta, mesmo sendo um pouco tarde, mulher sem engraça. E convidados, Nova Bahia Web, Roberto Bile. Dia onze de dezembro, aqui na Nova Bahia Web. Aguarte.